Eu gostaria de deixar aqui, antes da leitura que nós vamos fazer, no Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, O versículo diz assim, 10, Eclesiastes, nós já vamos ler, tudo quanto te vier a mão para fazer, faça-o, conforme as tuas forças, Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, e nem ciência, nem sabedoria alguma, amém? Então aqui a palavra diz, tudo que aqui vier a tuas mãos para fazer, faça-o, Porque para a sepultura, naquele dia, que a gente descer a sepultura, acabou tudo, lá não tem indústria, lá não tem firma, lá não tem mais nada, aleluia, Mas conforme as tuas forças hoje, faça, amém? Medite aí, no capítulo 25, versículo 14, São Mateus, Diz assim, o sermão continua, a parábola, dos dez talentos, amém? Porque isso também é semelhante, como um homem, que partido para fora da terra, Chamou os seus servos, e entregou-lhe os seus bens, e a um, Versos 15 agora, e a um, deu cinco talentos, diz aí, cinco talentos, E a outro, dois talentos, e a um, e a outro, um talento, e a cada um segundo, a sua capacidade, amém? E a outro, e a outro, e logo, foi para longe, e tendo ele partido, o que recebera, cinco talentos, Negociou, com eles, e grangeou outros, cinco talentos, amém? Então, ele tinha cinco, grangeou mais cinco, ficou com dez, Da mesma sorte, o que recebera, dois talentos, Grangeou também outros dois, E ficou, com quatro, Mas o que recebera, Aleluia, Um talento, Um talento, Foi e cavou, Na terra, E escondeu, O dinheiro, Do seu senhor, Amém, igreja? Foi e escondeu, O dinheiro do seu senhor, E quando ele voltou, muito tempo depois, Aproximou-se, Daquele cérebro, E fez conta com ele, Então aproximou-se, O que recebeu, Cinco talentos, E trouxe-lhe outros, Cinco talentos, Dizendo, Senhor, Entregaste-lhes, Cinco talentos, E eis aqui, Outros cinco, Deus abençoe, Que grandiei, Com eles, E o seu senhor, Lhe disse, Bem está, Servo bom, E fiel, Sobre o pouco, Forte e fiel, E sobre o muito, Te colocarei, Amém? Fosse fiel no povo, E sobre o muito, Te colocarei, Entra, No gozo, Do teu senhor, E chegando também, O que tinha, Recebido, Dois talentos, Disse, Senhor, Entregaste-lhe, Dois talentos, E eis, E eis que, E com eles, 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 Outros dois, Disse-lhe, O seu senhor, Bem está, Bom e fiel, Servo, Sobre o pouco, Forte e fiel, Sobre o muito, Te colocarei, Entra no gozo, Do teu senhor, Mas chegando também, O que recebeu, Um talento, Disse senhor, Eu conhecia, De que és um homem duro, Que ceifas, Onde não semeou, E ajudas, Onde não és palhaços, E eu, A temorizar, Me escondi na terra, O teu talento, Aqui tens, O que é teu, Recomendendo, Porém o seu senhor, Disse-lhe, Mal e negligente, Servo, Sabes que, Seis onde não semeei, E achinto onde não espalhei, Devias então, Ter dado, O meu dinheiro, Aos banqueiros, E quando eu viesse, Receberia, O meu com os juros, Tirar depois, O talento, E dai, Ao que tem, Dez talentos, Porque a qualquer que tiver, Será, Dado, E terá, E abundância, Mas ao que não tiver, Até o que tem, Ser-lhe-á, Tirar, Lançai, Pois, O cérebro inútil, Nas trevas, Exteriores, Ali haverá pranto, E ranger, De dentes, Amém? A igreja, Pode-se acertar, Em nome de Jesus, Aleluia, Irmãos, Aqui a campanha, Ela fala sobre, Promessas, Amém? Que a promessa, De Deus, Ela se cumpre, Na vida, Dos verdadeiros, Servos, A promessa, De Deus, Ela se cumpriu, Na vida, De Abraão, Quando Deus, Diz, Abraão, Pega o teu filho, Teu único filho, Isaac, E leva ele, Até o monte, Uriah, Para sacrificar, E quando Abraão, Sobe o monte, Cumprir, A vontade de Deus, A Bíblia nos diz, Que quando Abraão, Levanta o braço, Levanta, O cutéreo, Para ir no lar, Para matar Isaac, Deus fala, Abraão, Não faça essa obra, Para tu assim, Porque agora, Eu sei que tu me amas, Eu sei que tu, Me obedece, Eu sei que tu, É de um servo fiel, E Deus, Ele começa a fazer, Promessa para, Abraão,